A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 7 versículos 21 a 29 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus Naquele dia muitos vão me dizer Senhor, Senhor não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? Não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente jamais vos conheci, não façaivos de mim, vós que praticais o mal Portanto quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática É como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra aquela casa Mas a casa não caiu porque estava construída sobre a rocha Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática É como o homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa E a casa caiu e a sua ruína foi completa Quando Jesus acabou de dizer estas palavras As multidões ficaram admiradas com o seu ensinamento De fato ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei Durante as últimas semanas nós ouvimos o sermão da montanha Trecho por trecho, pouco a pouco É como que a constituição do reino de Deus É a carta de princípios da vida da igreja E da vida de todos os cristãos E a conclusão É que tudo aquilo que nós ouvimos Dos capítulos 5, 6 e 7 do evangelho de São Mateus Tudo isso se praticarmos Pode tornar-se a fonte de vida e segurança Para nós edificarmos a nossa casa Se não edificarmos esta casa da vida Na prática da palavra de Deus Nós vamos estragar toda a construção de nossa existência Viver a palavra Colocá-la em prática E afinal de contas Este é o objetivo do programa que temos todos os dias Ouvir a palavra e perguntar-nos Como podemos colocá-la em prática Deus nos guarde E nos dê esta capacidade De ouvir a palavra Num coração bom e puro Guardá-la E depois fazê-la frutificar em nossa vida É palavra de vida eterna E depois fazê-la frutificar em nossa vida 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 Obrigado.